Fala galera, aqui é Israel Saviano e sejam todos bem-vindos ao canal Saviano Tech. Pessoal, aqui é a parte 2 da série TWRP. Hoje eu vou trazer para vocês a parte do wipe, tá pessoal? Bom, então já quero pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, pessoal. E lembrando, eu peço para quem não assistiu a parte 1, que assista, tá? Eu vou deixar a parte 1 aqui no card, aqui em cima, ó. Tá vendo aqui em cima do meu dedão, aqui no cantinho, eu vou deixar um card da parte 1. Se você não assistiu, eu peço que você pause esse vídeo aqui da parte 2 que eu vou fazer. Que eu estou fazendo, né? E você vá assistir a parte 1, tá ok? Pois é muito importante que lá eu ensino você a entrar no TWRP. E lá eu ensino essa parte aqui do stall, pessoal. Então, eu peço que antes de assistir a parte 2, vá primeiro para a parte 1 para você saber tudo corretamente, tá? Não pule de parte em parte, tá ok? Bom, então, na descrição eu vou deixar o link aí dos canais parceiros. O link do grupo de ajuda e apoio. E só isso. Então, roda a vinheta. Eu vou mandar um salve aqui para o Diego Silva. Diego Silva, um salve, cara. Vamos lá, pessoal. Eu acho que essa parte aqui, o wipe, está sendo a parte 2 da série. Eu acho que vai ser a parte mais fácil aí de explicar. Porque não tem muito o que explicar. Mas também, ao mesmo tempo que ela é a mais fácil, ela é uma das partes mais importantes que tem. Se não a mais importante, né? Que tem aí no TWRP para você usar. Vamos lá, pessoal. Você vem aqui nessa parte wipe, tá? Essa parte wipe, pessoal, eu vou explicar para que é. É para você, tipo, fazer o wipe antes de você instalar qualquer ROM, entendeu? Eu estou falando do ROM. Não tipo mod ou kernel, tá? Para você instalar um kernel ou mod, alguma coisa do tipo, não precisa você dar o wipe, entendeu? Só basta você ir lá, instalar e instalar. Na parte 1 eu ensino isso, tá? Mas se você for instalar uma ROM, ROM mesmo, que vem o sistema Android, você tem que dar o wipe antes. Aí você vai lá, instalar e instalar a ROM, entendeu? Bom, vamos lá. Quando você entra aqui em wipe, vai ter essas opções. Você pode ver que aqui já tem essa primeira, que é aqui embaixo. Swipe Talk Factory Reset. Tá vendo aqui, ó? É onde você puxa a alavanquinha. Tá vendo aí embaixo, ó? Swipe Talk Factory Reset. Essa opção, pessoal, já é para você dar um swipe bem rápido. E como você vai saber o que é que é apagado, né? Tá aqui, pessoal, ó. O wipe que é dado é no Data, no Cache e no Devil. Aí ele fala aí embaixo, não inclui o internal storage. Ou seja, o armazenamento interno ali não é incluído. E também você pode ver que o que não é incluído aqui, ó, é o System, tá? E eu sempre gosto de dar, não, de dar o wipe no System também, tá? Para ser uma instalação bem, um wipe bem completo, tá? Para ter uma instalação completa também. Após eu, após você dar o wipe, você instala, tá? Para não ter problema. Bom. Então, é o seguinte, você... Assim que você vai instalar o armazenamento, você vem em wipe. Aí você pode puxar já esse aqui, essa alavanquinha, que ele vai dar esses wipes aqui, ó. Wipe Data, Cache and Factory Reset. Esse wipe, ele é recomendado para quando você está numa ROM e só quer formatar ela. Não quer trocar de ROM, entendeu? Vamos supor, eu estou numa ROM, qualquer... Essa ROM que eu estou agora, é a MIUI Global. Eu quero só dar wipe nela. Tipo, só formatar o aparelho. Eu não quero trocar de ROM. Então, eu faço só o seguinte, eu venho aqui um wipe e puxo a alavanquinha. Ou seja, ele vai formatar e só vai apagar aí o Wipe Data, Cache e Devil. Ele não vai apagar o Internal Storage e nem cartão SD e nem o System, tá? Então, tá aí, ele não vai apagar os apps, ou vai, vai. Os apps ele vai apagar, ele só não vai apagar os arquivos, tipo, da memória interna, entendeu, pessoal? Já para quem vai trocar de ROM, tem essas duas outras opções aqui em cima, ó. Tem a Advanced Wipe e tem essa Format Data, tá? Essa Advanced Wipe é o wipe tipo, você escolhe o que você quer dar. Vamos supor, ó. Suplou. Vamos supor, desculpem aí. Vamos supor, aqui em Advanced Wipe, você pode escolher os wipes que você quer dar. Tem aqui, ó, Devil Cache, System, que é o sistema do aparelho, eu sempre dou. O Data, que é onde ficam os apps, tá? Internal Storage, que é o seu armazenamento interno. O Cache. E nem todos os TWRP tem essa opção Cust. Tá vendo aqui embaixo, ó, Cust. Mas esse aqui dá, então você também pode apagar, entendeu? Dar o wipe nele. Mas nem todos dão, se não tiver, o wipe que você tem, não tiver essa opção, não tem nada, tá? Mas o que eu recomendo dar o wipe, pessoal, é só nesses aqui, ó. Vou desmarcar. Vamos supor, o Devil Arc Cache é tipo o Cache dos apps, que fica no Devil, tá ok, pessoal? Na Art Devil, entendeu? Aqui o System é o sistema do aparelho, o Data é onde ficam seus apps. O Cache aqui é o Cache dos apps, tá? E aqui o Cache eu não sei, sério, eu não sei. Esse TWRP, ele veio com essa opção de Cache, mas eu também dou e não tive problema. Eu não sei pra que essa opção Cache aqui. E MicroSD Card, é claro, esse é o cartão de memória. Então, o que é que você vai fazer? Você nunca dá Internal Storage e nem MicroSD Card. Por quê? Vamos supor, se sua ROM está no Internal Storage, que é a memória do seu aparelho, Quando você marcar ela e puxar aqui embaixo, pra dar o wipe, vai ser apagado sua ROM. E cadê? Você não vai poder mais instalar ela, entendeu? Aí você se ferra, você vai ter que, tipo, re-instalar pelo computador a ROM de fábrica. Entendeu, pessoal? Então, você desmarca essa opção. Mas, claro, o que eu recomendo pra quando você quiser dar o Internal Storage, que é limpar a memória também, eu recomendo você passar a ROM pro MicroSD, tá? Você nunca apague o MicroSD, nunca selecione essa opção e puxe, porque vai apagar seu cartão SD, nunca. Eu nunca selecionei aqui, nem você vai selecionar, porque não... Você vai apagar seu cartão SD, entendeu? Aí vamos supor, se você quer apagar a memória do aparelho também, você pode marcar, mas tem que lembrar de ter colocado tudo no MicroSD, senão quando você dá o wipe e a ROM tiver no Internal Storage, que é a memória do aparelho, você vai apagar tudo junto e não vai ter mais ROM pra instalar, entendeu, pessoal? É... Bom... Então, relembrando, tá? Quando eu quero passar o meu ROM, eu marco essa daqui que tá marcada agora, tal, e puxo aqui, ele vai formatar o aparelho. Aí depois que eu formatei, eu volto, vou instalar a ROM completinha, entendeu, pessoal? Caso você queira apagar o Internal Storage, você pode marcar, mas tem que lembrar de ter tudo no cartão SD, tá? Lá na primeira parte eu ensino como selecionar o cartão SD para instalar por ele, entendeu? Bom, então tá aqui. Aqui embaixo vai ter essa opção Repay or Changer File System, tá? Essa opção aqui, deixa eu focar aqui. Pronto. Aqui é para você reparar arquivos no System, tá? Aqui ele já fala, tá, pessoal? Então é fácil. Aqui você, tipo, eu vou supor, ó, eu vou dar um exemplo. Você seleciona aqui o System, tal. E aqui, você aperta aqui. Deixa eu, eu não sei se eu apertar vai, é, coisa, alguma coisa. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Eu volto já. Sim, pessoal, é isso mesmo. Essa opção aqui, Repay or Changer File System, é para você reparar arquivos no System. Você seleciona aqui o System, tá? E aperta aqui que ele vai fazer reparos. Mas isso aqui o povo nem usa, é difícil de usar. Eu não sei nem para que eles implementaram essa opção, tá, pessoal? Mas, é, não mexa nisso aqui, tá? Não mexa. Eu acho que em vez de reparar alguma coisa no System, vocês podem até deixar o aparelho em loop. Então, não mexa nessa opção, Repay or File System, tá? Bom, então como eu falei, você seleciona aqui os wipes que você quer dar, tá? E puxa aqui embaixo que ele vai dar o wipe. Eu vou voltar aqui. E aqui também vai ter essa opção, ó, Format Data. Essa opção, pessoal, ele também vai formatar, só que é pelo comando, tipo, é, emulador terminal. Vamos supor, ó, eu vou aqui, Format Data. E aqui eu posso dar o comando, tipo, para formatar eu dou o comando aqui. Ó, ele fala aqui, ó. Format Data, é, will wipe our uaps, backups, pictures, video, media, and remove encryption on internal storage, tá ok, pessoal? Então, ele fala aqui que vai apagar apps, backups, pictures, que é imagens, video, media completa do aparelho e vai remover a encriptação da memória interna, tá, pessoal? Então, aqui seria um backup full também. Só que é o seguinte, aqui, é, ele não apaga o System, entendeu? Ele não apaga o System. Então, você vai vir aqui, digita o comando Yes, tá? Se você quiser, ó, eu vou dar um exemplo que é, tipo, o Vibe. O Vibe A7010, eu tinha ele. E após você instalar o TWRP, você tem que dar esse comando aqui, ó. Tipo, assim que você instalava ele, você tem que ligar no TWRP. Você vem lá em Vibe, aí, Format Data, que é essa que nós estamos agora. E aqui você tem que dar Yes e dar Enter, tá? Enter aqui no teclado que ele ia formatar aí. Aí, com isso, ele ia remover a encriptação, tá? Porque tem ROMs que quando você instala, você tem que remover a encriptação pra ela funcionar corretamente. Modo root, modo buzzer box instalado e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Se você instalou a ROM e você ficou em loop, você faz o seguinte, tá? Você entra no TWRP, tá? Se você ficar em loop, pessoal, entra no TWRP. Eu vou fazer o caminho aqui. Entrou no TWRP, você vem em Wipe. Você vem em Format Data. Aqui, você dá o comando Yes nessa barrinha, digitando aqui no teclado. Após você dar o comando Yes, você aperta aqui em Enter. Ou seja, ele vai formatar o aparelho. Claro, né? Você tem que ter o Backups. Ele vai formatar o aparelho e vai tirar a encriptação. Aí, você vai poder voltar a usar o aparelho normalzinho. Caso isso não resolva, você vai ter que instalar ROM via computador. Mas, eu acho que isso aqui resolve 80% sim. Eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Até mesmo no Redmi Note 3, que é esse aqui que eu tô usando no vídeo. Ele teve esse problema no início. Mas, eu sempre dava esse Wipe aqui, Format Data. E sempre resolvia. Bom, então, eu acho que essa parte aqui do Wipe, eu acho que tá completinha já. Como eu falei, era a mais fácil. Mas, também é a mais importante, tá? Você tem que ter cuidado nessas partes aqui do Wipe, tá, pessoal? É, então, eu acho que era isso. Amanhã, eu trago a parte do Backup, tá? É também uma parte muito importante. E, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esquece. Eu vou pedir aqui uma coisa pra vocês, que é para nós bater uma meta de likes nesse vídeo, tá, pessoal? Até amanhã de 30 likes. Se vocês puderem, eu tenho aí mais de 820 inscritos. Eu acho que 30 likes pra vocês é pouco, né, pessoal? Acho que vocês conseguem até mais. Se vocês puderem fazer isso pra mim, vou ficar muito feliz. Muito mesmo, pessoal. Então, bota aí a meta de 30 likes. E amanhã eu volto com a parte 3, Backup, tá, ok, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!